Música Música Mama Bula ya galo dendalembe Bula moso chama naima Bula ubo Música Generali jengereka na asura Na ye Bula moso selenye Asimba anyuona wukanga Mali Música 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 Amém. 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 O que é que nem hoje vai fazer isso. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, não vamos ter que falar. Vamos lá! Vamos lá não! Vamos lá bens! Vamos lá e a gente arrumada. Vamos lá! Vamos lá! A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe! Amém. 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 Amém! 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 Vámonos, 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 vámonos. O que é isso? 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 O que é isso?